Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós estamos trazendo a música Ave Maria. Ave Maria psicografada por Francisco Cândido Xavier e o espírito que passou foi o Amaral Ornelas. Justamente estamos apresentando essa música no dia de hoje porque nós estamos no mês de outubro que se comemora no Brasil o mês de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, que é a Nossa Mãe Santíssima. E eu sempre me perguntava assim, Chico Xavier sempre teve uma devoção muito acentuada por Nossa Senhora, inclusive quando a gente vai em Uberaba a gente encontra lá em Uberaba, no quarto de Chico Xavier, várias imagens de Nossa Senhora, que ele tinha muita devoção por ela. Eu falava, será que o Chico não fez alguma Ave Maria? Que muitas pessoas fazem Ave Maria. E procurando, parecia até que a espiritualidade estava me impulsionando para isso, e com certeza estava, nós encontramos essa poesia. essa poesia do Amaral Ornelas, que se encontra no primeiro livro de Chico Xavier, que é o Parnaso de Alentúmulo, que é um verdadeiro monumental, um livro monumental, digamos assim, uma maravilha. Porque ali ele traz mensagens, poemas, de muitos e muitos poetas brasileiros e estrangeiros também. Nesse primeiro livro do Chico Xavier, que foi lançado no ano de 1932. Chico então estava com 22 anos de idade. E o Amaral Ornelas, o nome dele é Gustavo Adolfo Amaral Ornelas, poeta, dramaturgo, jornalista, era espírita. E ele teve uma atuação muito dinâmica nos meios literários. Muito dinâmica mesmo, era bem conhecido. E ele se destacou principalmente por uma peça intitulada O Guaturama, que foi premiada pela Academia Brasileira de Letras. Foi bem conhecido mesmo. Ele morreu cedo, não, desencarnou cedo, com 38 anos de idade, que ele nasceu no ano de 1885 e desencarnou no ano de 1923. Como nós dissemos, foi um médium passista, muito conhecido, exerceu essa tarefa até os últimos dias de sua vida. E foi autor de inúmeras poesias de cunho espírita. Entre essas poesias, tem duas dele no livro Parnaso de Alentúmulo. E essa Ave Maria, que nós gostamos tanto, que a partir do momento que nós tomamos contato com essa poesia, logo já veio a melodia na minha mente. Parece que a espiritualidade, os mentores espirituais, aqueles espíritos que nos acompanham, nos intuindo para fazer as músicas, já estavam, já tinham preparado essa música para mim colocar nessa letra do Chico Xavier e do Amaral Ornelas. Então vamos na Ave Maria. Eu falo que é a Ave Maria de Chico Xavier. Ave Maria. E a senhora do amor que ampare e redime, ai do mundo se não fura a nossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Ave Maria, senhora do amor que ampare e redime, ai do mundo se não fura a vossa missão sublime. Música Bendita sois vós rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro de humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalida, nossa porta da esperança, e anjo de nossas vidas. Música Ave Maria, senhora do amor que ampare e redime, ai do mundo se não fura a vossa missão sublime. Música Bendito ao fruto imortal, da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz, assim seja para sempre. Música Ó divina soberana, refúgio dos que padecem, nas dores da luta humana. Música Ave Maria, senhora do amor que ampare e redime, ai do mundo se não fura a vossa missão sublime. Música Ave Maria, senhora do amor que ampare e redime, ai do mundo se não fura a vossa missão sublime. Música Ave Maria, senhora do amor que ampare e redime, ai do mundo se não fura a vossa missão sublime. Todas as homenagens que faz, que se faz para Maria, são poucas em relação ao que ela representou para toda a humanidade, trazendo a vida ou dando a luz, a vida aqui nessa, dessa encarnação ao nosso mestre Jesus. Música Trazendo esse presente de Deus para toda a humanidade que veio para redimir a todos nós. Então, nossos eternos agradecimentos a Maria, na certeza que ela é a intercessora entre nós e o grande mestre, o mestre dos mestres que é Jesus Cristo. E essa música, como nós falamos, recebemos ela por intuição, no caso, quando o espírito se aproxima da gente, nesse caso passou a melodia para a gente colocar nessa música. Uma curiosidade nesse poema, uma curiosidade é que todas as vezes que nós vamos adaptar algum poema, alguma mensagem para colocar música, a gente mexe em alguma coisa. A gente tenta colocar uma palavra, às vezes diferente até para rimar, ou muda a sequência da própria mensagem para poder dar mais certo para a música, mas nesse caso não. Nesse caso, a poesia é exatamente essa. Parece que foi feita para se colocar a música nela, não foi mudada uma letra, uma vírgula, um ponto. Então, nossos agradecimentos ao grande poeta, ao jovem poeta Amaral Arnelas e ao grande médium Francisco Cândido Xavier. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e salve Maria, nossa mãe, Maria Santíssima. Tchau.